Extratom Continuação do audio tutorial Tradução habilitada Tenho 91 moedas 12.900 e Eu não vou traduzir o Tenho 91 moedas Mas qual é que eu traduzi? Tenho 91 12.969 pontos marcados Tenho 90 12.000 Tenho 90 12.900 Tenho 90 Tradução habilitada 12.900 12.900 Resultados do último jogo 12.900 12.700 Faltam 54 segundos para o final 12.700 E 72 pontos marcados neste jogo 12.961 pontos marcados neste jogo Eu só disse isto Resultados do último jogo Foi scores of the game Ah, a pontuação do game Agora já percebi Resultados do jogo, pessoal Consegui fazer Tenho 91 moedas 12.900 12.990 pontos Maravilha, muito mais Não é que a outra vez E só desta vez ganhei 91 moedas Portanto, não é tão difícil Desbloquear aquilo, pessoal Portanto, é só começando A ganhar um bocadinho de mão nisto E comecei super mal Comecei isto muito, muito, muito mal Portanto, à medida que vamos jogando Vamos cada vez buscando mais Mais qualidade de jogo livre Mais recompensas Perfil Seu perfil Painel de guias lista Lista Máximo de pontos por jogo 12.969 Recompensa disponível Recompensas recebidas 3, 2 A recompensa está disponível 2, 3 recompensas 4 recompensas 5 recompensas A recompensa ainda não está disponível Podemos aqui Ir através da A aba das auras Já está no nível 4 Lista Lista Lista, time aura nível 4 Para cada Aura do líder nível 6 Pontos de conquista 6 pontos Tenho 6 pontos Deixa eu ver Lista, time aura nível 4 Para cada nível Adiciona 5 segundos Ao tempo máximo de jogo Botão atualizar Para 5 pontos de conquista Aí tenho Opa 6 pontos de conquista Lista, time aura O tempo aura está agora No nível 5 E a aura do líder Está no nível 6 Portanto, pontos Ganhamos pontos extras E ganhamos também Digamos, tempo extra De jogo Pessoal, acho que deu Para entender mais ou menos Aqui a dinâmica deste Ball Bonser Extremamente viciante Principalmente por causa Das conquistas Estou mortinho ali Para desbloquear A do Poder saltar Que vai ser castiço Acho que já posso saltar Deixa cá ver Você fica viciado Nisto a sério Ah, eu só tenho Quantas? 102 102 dá para comprar Pai, né? Eu tenho 100 de 102 Já posso desbloquear Olha aqui, entra Recurso desbloqueado Recurso desbloqueado Aí, vou saltar Lista, desbloqueio O recurso de salto 2 de 3 O que é fixo O pessoal vai ser a primeira vez aqui Vamos ver como é que funciona Eu não salto aqui Seta para cima Ou W Não se esqueça, não é? Tem que ser mais uma jogada Não é pessoal? Tem que ser Não tem culpa O jogo é que é assim Vamos aqui Começar o jogo Jogo normal Out e F Já sabem Depois da tecla V Out e F V Acima Eu não salto aqui Eu não salto aqui Eu não salto aqui no ar Eu não estava a perceber Eu não estava a perceber Que a bola estava a andar para a esquerda e para a direita E eu estava a andar com o personagem Ai Jesus Que desorientado que eu sou Vamos tentar mais uma vez Pronto O jogo Não consigo fazer nada Pelo normal O V não funcionou O V não tinha que funcionar Tem que dar aquele check da câmera Não acerta A quantos saltos não consigo acertar Acertei agora Acertei no ar Acertei no ar Acertei no ar Vamos ver se acerte outra vez Porque ela no ar Está nervosa Saltei E pimba Falhei 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 Ele salta pouquinho Acho que a maneira que vamos desbloqueando É capaz de saltar mais alto Acertei no ar Acertei no ar Mas não posso desbloquear Vamos ver se acertar mais alto Acertei no ar Passa-me uma porcaria de prova pessoal, só estou aqui para curtir o salto, não é nada. Oh, miram pessoal, elas ficam mais altas e eu assaltei PIMBA lá para cima. Que louca! Vai para cima! Carapinho! Para cima! Para cima! Olha ai! Falta dois! E aí, tampouco! Só faltam 84 segundos! É 4 segundos é 4 segundos! Mas está aqui foi mais para brincar, para falar honestamente! Não foi perfeito! Só estou com o colchão, acho eu! E outra vez! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Espera aí, que sequência! 8.510 pontos... Não, subiu! A pontuação Minha sua bola Deixo-me mais 10 mil pontos Iiii 11.151 pontos pessoal Mais 108 meias para o cofre Pronto pessoal Mais recompensa só Mais recompensa Pessoal melhor parar aqui Senão eu não vou parar de jogar Porque isto aqui começa a ser muito viciante Pessoal acho que deu para entender a dinâmica do jogo Muito interessante Obrigado Macali por teres-me falado neste jogo Realmente valeu a pena mesmo Gostei Jogo muito interessante para quem gosta de jogos arcade Extremamente viciante Parabéns Soulslandia Games Está aqui um jogo muito bem conseguido Espero que tenham gostado do tutorial Fiquem bem Um forte abraço E bora jogar CUT Tchau, tchau.